Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim gravar um vídeo mostrando algumas alterações que eu fiz no quarto da Alice, né? Que agora vai ser da Alice e da Helena. Mostrar algumas coisinhas do enxoval dela, o cantinho que a gente fez no nosso quarto. Assim, alguns preparativos pra chegada dela, que tá faltando tão pouquinho, e eu quero deixar registrado aqui. Porque eu fiz algumas pequenas alterações, porque eu não mudei a essência do quarto, porque a Helena vai dormir com a gente, né? No meu quarto. E... Então, eu não quis mudar, assim, muito bruscamente, porque a Alice usa muito o quarto dela. Ela brinca bastante, recebe as amiguinhas. Então, eu quis manter, até porque é novo o quarto, né? Tem um ano, né? Que eu montei. Então, eu só incluí a Helena nesse mundo, nesse universo cor-de-rosa do quartinho. Aqui é a porta do quarto. Eu coloquei de um lado e do outro os nomezinhos que a Camila fez. Ficou muito lindo, porque foi o lugar, assim, mais de destaque que eu pude colocar. E também ficou bem representativo, né? De que o quarto é delas. Aqui na porta, eu fiz esse quadrinho, que é uma árvore genealógica. Aí, coloquei a família, coloquei já o nomezinho das duas. Aqui, o quarto continua basicamente a mesma coisa. Eu só fiz ali, ó, lá em cima, era o nome da Alice. Alice, se vocês procurarem aqui no canal, tem o vídeo do quarto antigo. Tem o vídeo antigo do quarto. Então, era o nome da Alice. E eu tirei o restante das letras, modifiquei pra criar aquele H com as mesmas letras. Eu peguei o L e o I, transformei em H. O restante das letras eu transformei em coração, fiz umas borboletas. Então, agora tem a inicial das duas, em coração. Ali, eu... Era o escorrega, né? Ele tá ali do lado, vou mostrar pra vocês. Ele é só de encaixar. Então, eu... Como a Alice, a gente comprou pra ela de aniversário a casa da Barbie, eu coloquei ali porque ela tá brincando muito com ela. Então, eu decidi tirar o escorrega de forma que quando ela quer usar, que vem as amiguinhas, eu só puxo a casa da Barbie pra frente e encaixo o escorrega. Então, tá... O que ela quiser usar, ela pode usar. Mas ela tem usado muito mais a casa da Barbie, então fica ali. Tá uma bagunça. Ela tira os móveis, ela... Brinca do jeito dela, né? Do jeito... As amigas e ela decidem o jeito de brincar, então fica... Ao meu ver, uma bagunça, né? Mas pra ela tá super arrumado. Então, deixa eu ver. Aqui em cima, eu fiz uma modificação nos nichos. Eu tirei os nichos ali de baixo pra não ficar muito pesado o ambiente. E... Lá em cima também eu tirei a maioria dos bichos, os bichinhos de pelúcia. Eu só deixei os que a Alice mais gosta. E os que a Helena provavelmente vai gostar, né? Que a galinha pintadinha, aqueles ali mais de bebê. E o restante eu tirei lá de cima. Até porque lá em cima eu que tenho que pegar. Então fica praticamente de enfeite. A Alice fica me pedindo. Eu pego, volto. Então... Eu tirei porque eu também tava achando que tinha muita informação. Aqui, nessa... Aí aqui, ó. Deixa eu mostrar. Essa aqui é a cômoda. Da Helena. E da Alice. Porque aqui é tudo das duas. A gente tentou manter... Todos os... Cada pedacinho do quarto e da casa é das duas. Então... Ali ficou naquele cantinho. Tem o escorrega, como eu tinha falado. E ali ficou um cesto, onde eu coloquei todos os lenços umedecidos e os algodões. Ali a Alice botou aquela casinha de boneca ali em cima. Mas não faz parte. Aqui em cima eu coloquei esse... Isso aqui na verdade vai pra cozinha. Que são as mamadeiras, esponja, porta-leite em pó. Aquela escova de lavar mamadeira, pinça. Tá tudo ali já pra quando eu começar a utilizar eu levar pra cozinha. Ali eu coloquei o brinquedinho mais de bebê. Pra esse nicho ser mais representativo da Helena. Isso aqui, gente. Eu comprei esses corações já prontos. E decidi fazer esse mobilezinho. Montei esse mobile com um pedaço de brinquedo de uma bateria da Alice. Fiz os lacinhos, as coisinhas. Pra Helena ter o que olhar quando eu for trocar e tal. Pra distrair ela um pouquinho. Porque o neném gosta tanto, né, de ficar olhando pra mobile e essas coisas. Então ficou bem funcional. Esse trocador eu também fiz. Era uma manta da Alice. Que eu forrei uma espuma, né, coloquei no plástico. E fiz de trocador. Porque não tem tema nem nada, né. Eu queria bem colorido. E essa manta da Alice, ela foi tão especial. E eu quis fazer o trocador. Depois eu posso usar ela como manta de novo, né. Caso eu não esteja mais utilizando como trocador. Aqui, gente. Ficou a televisão, né. O kitzinho higiene da Helena. Também reciclável. Esses potinhos de cerâmica eram revestidos com vime azul bebê. Que era do meu sobrinho. Quando ele era bebezinho. Ele já fazia oito anos. E eu tinha eles guardados. Eu usava eles até no banheiro. Então eu tirei o vime azul bebê. Revesti de tecido. Essa bandejinha é a tampa de uma caixinha que eu já tinha em casa também. Que eu forrei o fundinho dela. Coloquei essa fita. E eu não quis garrafa térmica. Porque eu já tenho água quente na bica. Que é aqui do lado. Eu só quis esse copo pra armazenar água. E se eu quiser, assim, mais facilmente colocar. Sem ter que pegar água no banheiro e trazer. Então eu coloquei esse copinho. E a... Onde depositar. Porque depois que passa um tempinho. A gente já nem esquenta mais a água. Ainda mais que a Helena vai nascer. E vai pegar um calorzinho. Então a gente só molha mesmo. Então eu queria armazenar água. Vou trocando com frequência. Mas só de ter ali já fica mais a mão. E eu vou colocar o algodão. Nesse potinho. Nesse de trás. E nesse da frente. Cotonete. Ali eu coloquei o álcool em gel. Pra gente higienizar a mão antes de trocar. Coloquei a pomadinha. Ali estão os brinquedinhos McDonald's da Alice. Que ama. Então eu deixo eles ali. Ela geralmente leva muito pra escola. Como... Como novidade do dia. Ela adora levar. E... Aqui é a mesinha dela. Com as baguncinhas dela. São os quadros. Os brinquedos preferidos. Aqui. Deixa eu mostrar a cômoda da Alice. Helena como é que ficou. Da Helena e da Alice. Porque vocês vão ver que a última gaveta é da Alice. Eu provavelmente vou mudar isso aqui algumas vezes. De forma que fique mais funcional. Eu acredito que assim está ótimo. Porque estão as fraldas. Ele é um sumedecido. Todas as pomadas. Eu vou usar os algodões para o repor. E aqui tem alguns acessórios de cabelo. Que... Eu não... Eu não vou fazendo estoque, né? Eu faço a medida que eu vou usar. É... Essa gaveta ficou para paninhos de boca, fralda, coeiro, toalha, fralda e toalha. Essa de baixo ficou para roupa de cama e mantas. E a última gaveta é da Alice. Porque ela estava se pendurando demais nesse móvel. Porque os DVDs eram ali em cima. Então, eu passei todos os DVDs dela. É... Os jogos dela. Todos os jogos educativos. Os bloquinhos. As letrinhas. Dominó. Tudo eu passei aqui para baixo. Para ficar mais fácil. É... Aqui, ó. Continuou os lápis dela. Eu tentei dar uma arrumada. Ela toda hora mexe nisso aqui. Mas eu decidi colocar os lápis de cores menores. Os de cera. Os equipamentos de massinha. Que ela tem usado muito. Os lápis. Ali em cima só fica o... As canetinhas que são... As que ela mais gosta de usar. Então, já deixo ali no potinho. Aí, aqui, gente. Ficou atrás da porta. O... As barbies. Ainda está bem improvisado. Porque essa parede, eu não consigo pregar nada nela. Eu acho que tem uma viga, alguma coisa. E o certo seria furar. Mas como eu nunca furo. Toda vez que eu lembro, eu... Não estou podendo fazer. Já está tarde. Ou meu marido não está em casa. Fica assim. Aí, eu fico pregando toda hora. E fico prego caindo. Fica um terror. Aquilo ali. Aquilo ali é o... Cavalinho de pau dela. Que ela tirou a cabeça do cavalinho. Aí, aqui, ficou... Ficou não. É o armário, né? Das meninas. Esse lado é o da Helena. Eu fiz a minha conquista... Ultimamente, foi... Os cabides. Porque eu estava com um cabide de loja. Cabides diferentes. E eu, graças a Deus, consegui comprar os cabides de acrílico. Que eu tenho um pouco de toque com isso. Com organização. Então, eu consegui, graças a Deus. Então... Coloquei eles todos iguaizinhos. Esse aqui, eu não sei se você já tinha mostrado. É um organizador que eu coloquei todas as meias. Está faltando bastante meia. Porque está na mala maternidade. Ali atrás, é um tapetinho de atividade. Tem uma fralda PP. Que eu já deixei aqui embaixo. Porque é a próxima que eu vou usar. Depois da que está na cômoda. Tem um estoquezinho dela de sabonete. Uma meia calça. E os sapatinhos. Eu fiz uma compra no AliExpress. De sapatinho. Quando o dólar ainda não estava tão caro. Mas já tem... Acho que uns dois meses já não chegou. Mas... Quando chegar, eu mostro para vocês a comprinha. Que eu vou adicionar aqui. Eu decidi, gente. Fazer assim, ó. A cômoda, ela tem... Uma, duas, três, quatro gavetas. Eu decidi pegar a primeira gaveta. Colocar todas as roupas dela. P e R e N. A segunda gaveta. Colocar tudo que é M. A terceira gaveta. Colocar G. Que é o que ela tem menos. E a última gaveta. É... Ainda bagunça. É... Os brinquedos que eram da Alice. Ou alguns que ela já ganhou. Nesse meio tempo. Que ainda está uma baguncinha. Que vai sair. Provavelmente vai ser usada para outra coisa. Muito em breve. Nessa parte aqui de cima. É... Essa parte onde estão... É a mala dela. De passeio. E a frasqueira. E são... Atrás delas as fraldas P's. Lá em cima são as fraldas G's. Todas as que eu tenho. Aí... A parte do meio é a parte da Alice. Estão ali os vestidinhos. As roupinhas. Ali no meio coisas de escola. As gavetas delas. Eu não sei se eu já tinha mostrado. Que já tem nome. Ela sabe... É... Onde é cada coisinha. Eu quero colar as figuras. Na verdade... Imprimir as figuras. Para ficar ainda mais fácil. Porque... Assim... Eu acho até muito bom. Porque ela sabe... Eu falo... Filha... Coloca... Essa blusa na gaveta de blusa. É o B. Eu já... Então ela sabe... Que onde tem ali o Bzinho de blusa. Começa a palavra. É onde é para guardar a blusa. Então eu acho assim... Força mais ela... A identificar as letras. Mas eu quero colar... Também as figuras para auxiliar ela. Nessa... Nesse momento que ela ainda está pequenininha. Ela ainda tem 4 anos. E aqui no meio... São as fraldas M. É... São essas duas prateleiras. São as que eu tenho maior quantidade. Então... Eu tive que botar aqui no meio. Do outro lado são as P's. E as G's. Desse lado... É a parte de... Brinquedos. É... Ali embaixo tem fantasia. Coisa de cozinha. Piquenique. Os brinquedinhos dela maiores. Ali estão os livros. Bonecas. Ali em cima. É a parte dela de acessórios e... Produtinhos. Toca. Meia calça. Essa é uma maletinha de maquiagem que ela ganhou agora no dia das crianças. Aqui estão as bolsas. Coisas de praia. Ali em cima é mais bagunça mesmo. São os ursos que eu tirei. Que eu embalei. E são as coisinhas assim... De ficar guardado. Esse imóvel... Esse imóvel... Tá ali a vassourinha. O rodo. Aquele... Organizador ali... É... Bagunça, né? São os... E aqui ficam os livrinhos dela mais fininhos. Menorzinhos. Aqui tá a cama, né? Eu já tinha mostrado. A árvore tá com menos folhas e menos flores. Porque a Dona Alice é bagunceira. E fica tirando. Né, Dona Alice? Então, ali embaixo da cama... É... Estão os brinquedos. Baús. Eu... Eu gostaria de arrumar melhor. Eu já... Toda hora eu mudo isso. Mas... É muito brinquedo. Então tá difícil. Eu vou mostrar. Tem a lavadora dela. Tem aquele baúzão ali de brinquedos. Aí tem... Sexto de piquenique. O berço com a nenenzinha. Ali aquele rosa é de instrumento musical. E tem o carrinho de boneca. Então ela... É... Pega o que ela quer e depois devolve. Aí aqui, gente... Ficou... Aqui no banheiro... Só pra mostrar alguma... Esse banheiro aqui é delas, né? A gente quase não usa. Usa, assim... Como banheiro no dia a dia. Mas pra tomar banho a gente quase não usa. Então tem... Eu comprei aquela piscininha rosa pra Alice. Agora eu tomo banho. E a banheira da Helena já tá ali esperando ela. Então não tem muita coisa diferente. É... Aqui... Aí o meu quarto... É... Eu fiz uma obrinha. Aqui eu tinha uma coluna aqui de drywall. Que é de gesso, né? Eu tive que quebrar pra encaixar o berço da Helena. Então ficou lisinho e ficou da medida. A televisão eu coloquei um pouco mais pra cima. E ficou o bercinho dela que é um berço desmontável. Que eu já tinha... Eu não sei se eu já tinha mostrado. Eu... Eu acredito que... Sim... Não sei. Ele é desmontável. É... Na verdade ele é todo dobrável. Tá vendo aqui? Onde tem essas fissurinhas aqui. Ele desmonta. A gente tira o estrado. E já tá aqui esperando. Eu tirei o porta maternidade só pra representar aqui pra vocês no vídeo. E ali já tá o jogo de berço dela. Que eu tive que também mexer. Porque não tinha pra esse berço porque ele é menor. E o que tinha também... Na verdade o que eu encontrei era caro demais e muito sem graça. Então eu comprei um mais simples, mais baratinho. E eu diminuí ele. Aí tá o mobilizinho. Ali já tá esperando. Tá bem cru, né? Porque eu não vou deixar pegando poeira, né? Aqui. Eu vou ter que esperar ela chegar. E o quarto continua igual, né? Vocês conhecem já o quarto no tour que eu fiz. Tá ali a... Eu tô mantendo dentro do berço as malas dela. As coisas que eu vou levar pra maternidade. Estão ali no berço. E só vou mostrar pra vocês, por fim, o carrinho dela. Aqui. A Alice já fez uma mega bagunça no sofá, né, Alice? Ah, safada. Esse é o carrinho dela. Que eu comprei também usado. Ele é o carrinho com bebê conforto da Infante. Muito lindo. Eu amei esse carrinho. E eu achei super funcional. Porque ele fecha a guarda-chuva. É... Aí agora, nessa última feira, eu comprei a capa do carrinho. Que eu fiquei apaixonada. Porque pra mandar fazer era muito caro. Eu comprei essa e eu tive que mexer nela também. Porque a amarração do cinto é bem diferente da furação que veio na capa. Então, eu tive que cortar e costurar aqui pra fazer de forma que entrasse nesse bebê conforto. E esse mobilizinho. Eu ia comprar até de desapego também. Aquele mobil que a Alice até teve. Que é um arco, assim. Mas tava tão caro. Mesmo no desapego. E eu comprei esse aqui. Que é tipo um chocalinho, né? Que vende em lojas, tipo bazar, assim. E foi R$24,00. Então, tá ótimo. É... Isso aqui, gente. Eu comprei pra colocar no cinto da Alice. No carro. Pra elas ficarem combinando. É... Pra proteger... O cinto não machucar. Então, tô aqui só esperando pra colocar. E eu só quero mostrar pra vocês. Aqui embaixo. Deixa eu tirar aqui. O bebê conforto. Aqui, gente. O carrinho. É... Eu usei muito com a Alice o carrinho. Pra ela dormir no início também. Quando... Porque a Alice tinha refluxo. Então, era melhor o carrinho do que o... O bercinho. Então... Só que a Alice ficava caindo, né? Porque eu botava bem inclinada. E ela ficava deslizando pra baixo. Agora, dessa vez, eu comprei dessa marca aqui. Da Burigoto. Que parece ser universal. Esse ninho, né? Que é um colchão. Que ele dá a volta aqui. Tá vendo? E fecha aqui no botãozinho. Pra um neném. E também serve de colchãozinho. Tá vendo? Eu vou forrar com lençol. Lógico. E... Então, o neném não vai descer. Porque ele é fechadinho. Ele forma um moisésinho. Um moisés no carrinho. Então... Fica bem funcional. E eu também comprei ele no desapego. Comprei usado. Porque... É uma coisa que a gente usa um mês. Dois meses no máximo. Eu lavei. Tudo certinho. Mas ficou perfeito. E muito... Assim, ele na loja nem é tão caro. Eu acho que ele é menos de 50 reais. Mas no desapego foi metade do preço ainda. Então... Vou pegar, meu amor. Então... Melhor ainda. E por baixo dele... Deixa eu ver se eu consigo... Ó, tirei aqui o... Por baixo dele. É o... A capa do carrinho imitando também... Imitando não. Igual o... O bebê conforto. Aí esse aqui eu tiro e coloco mais pra baixo. Tá caindo aqui o ninho. Aí é ótimo nessa capa. Porque a gente preserva o carrinho mais tempo... É... Direitinho, né? E limpinho. E tira a capa lá. Vai ficar bem melhor. Então o carrinho é assim. Eu acho que só... Tem... Lógico que deve ter algum outro pedacinho da casa da Helena. Mas... Eu tô mostrando, assim, os principais. Só pra deixar registrado. Mostrar também o que a gente alterou. E como é que tá... É... A casa... Pra chegada dela. Então tá faltando pouco. A Helena vai chegar no dia 6 de novembro. Se tudo der certo. Se Deus quiser, vai dar. Então tá faltando menos de 15 dias... Pra ela tá aqui com a gente. Então... Obrigada por assistirem o vídeo, gente. É... Tô amando os recados de carinho... Que eu tenho recebido aqui. Nos vídeos... É... Nos últimos vídeos que eu tenho postado. E... Assim que eu tiver... Um próximo vídeo. Eu quero fazer um vídeo... É... Falando desse finalzinho. Como é que tá sendo. Então... Eu vou... Postar aqui pra vocês. Um beijão. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.